Música É a vila, 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 é a vila Alô bateria, meus casais de mestre sale porta bandeira Alô harmonia e as baianas, minha velha guarda Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos A reunião da vila do FBI Vamos trabalhar Claro que sim, que sim, que sim, mas forte A tricolor já sou a morte Alô vila Alô vila e a escola Vamos gente Que maravilha No balanço da minha bateria, eu sei Ninguém me quer essa Acelera o meu da vila Vamos trabalhar Vamos trabalhar Solta o bicho Alô comunidade Canta 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 vila 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 Tchau.